Tá em casa, tá em casa, pronto, tô indo aí agora, tá? Agora não, daqui a pouco Daqui uns 10 minutinhos, olha, ah não, primeiro eu vou na loja de aviamento pra poder ir na sua casa A meia hora, meia hora, tá bom? Tchau, tchau Não, é só um não? Não, não é? Nada, vamos para a outra e ir para a outra e ir para a farmácia, né? Não, não A CIDADE NO BRASIL 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 Nenhum deles é morro de Mils, não Abre a mão 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 Abre a mão